Com a greve de médicos plantonistas, continua prejudicado o atendimento nos hospitais da Zona Norte e da Zona Sul. No hospital da Zona Norte, o pronto-socorro continua fechado. No Zona Sul, a restrição no atendimento já dura mais de uma semana e também é influenciada pela superlotação. Médicos terceirizados paralisaram os serviços ontem. Eles estão com salários atrasados desde novembro do ano passado e afirmam que só retomam os atendimentos quando os pagamentos forem regularizados pelo CISMEPAR. Durante a semana, houve uma tentativa de negociação, mas os profissionais não aceitaram. A 17ª Regional de Saúde e o CISMEPAR não comentam o assunto. No Zona Sul, a direção intensificou a classificação de risco quando os casos menos graves são encaminhados para os postos de saúde. No Zona Norte, a orientação é para os pacientes procurarem a unidade básica do Jardim Leonor na Zona Oeste.